Passarela da cultura lotada no jogo do Brasil. E também aqui acontece o comércio, né? Estão os ambulantes aqui ganhando o seu dinheiro, aproveitando o jogo do Brasil para levar o real para casa. Aqui também o evento tem o apoio e acompanhamento da polícia militar, também da guarda municipal logo ali, acompanhando tudo de perto para que não haja nada demais e nem tenha ânimos exaltados. Mais um ataque agora do Brasil. O Brasil não, contra o Brasil, né? Quase que o Brasil leva um gol agora. Vamos chegar aqui um pouco próximo. Vamos andar um pouquinho pelo meio da multidão. Nós estamos ao vivo. Mais uma vez que está entrando agora. Passarela da cultura antiga, passarela do álcool ou passarela do descobrimento. Ali acima, a Copa do Mundo é aqui, ou seguro, ligada na Copa. Vamos mostrar aí, realmente, bastante pessoas assistindo o jogo. Bola no meio-campo com o Brasil. Aqui, o pessoal do capeta, né? Nos coquetel aí, ganhando o seu dinheiro. É a prefeitura de Possegundo, o prefeito de Natal, aí, fazendo a Copa do Mundo para turistas e também para os moradores, né? Sabemos que, além aqui da passarela do descobrimento, passarela da cultura, também tem alguns pontos de transmissão do jogo, como na Praça do Relógio, no espaço do Deck do Galo, aqui na Tarifa. Também várias cabanas da Orla Norte, também, transmitindo o jogo com telões. Aqui, também, na extensão da passarela, também tem ali o pessoal do Rei, Rei Burgues Petinho, e também o pessoal do São Diego, também com telão transmitindo. Então, há vários espaços aqui, por seguro, como opção para o morador e também os turistas assistirem o jogo com telão aí, em alta resolução. Neste momento, quem está no ataque aí é a Suíça. Vamos ver se a gente pega alguém aqui que possa falar sobre esse jogo. Qual a expectativa? Você está onde? Olha, o garotinho de Onápolis aqui vem trouxer pelo Brasil, pediu para ser filmado. Todo mundo aqui tenso, aí já passou do meio do jogo do primeiro tempo. 41 minutos, e o jogo ainda 1x1. E agora, a Suíça no ataque. Vamos acompanhar. Tem a linha de fundo. Passou para o meio. O Brasil recupera a bola e vamos no contra-ataque. E aí, a galera vai aí, ó. Saiu o delírio, mas o Brasil, mais uma vez, já perdeu a bola. Falta aí, sobre o Richarlison. É o jogo, para muitas pessoas que já achavam que o jogo seria fácil, seria melhor. De que o primeiro jogo, né? Está se mostrando um jogo bastante complicado para o Brasil. Minha senhora aqui. Torcedores aqui, que vêm da praia assistindo o jogo. Moradores, turistas que chegaram agora, vinham direto para a passarela. Alguns ainda com malas na mão. Para assistir o jogo, segundo jogo da Seleção Brasileira. Vamos entrar um pouquinho no meio da multidão aqui. Para mostrar um pouco. A garotinha aqui, ó. Vamos aqui, princesa. Estão aqui, mais ou menos, no meio da multidão. Mostrando. Vai ser alto, caralho. Desculpa. Vamos chegar aqui um pouquinho para frente. Com licença. Com licença. 42 minutos e 51 segundos. Finalzinho do segundo tempo. O Brasil segue aí. 0 a 0 contra a Suíça. Segundo jogo. Após o primeiro tempo, nós vamos também mostrar o jogo em outros pontos da cidade. Vamos mostrar ali na passarela ou na praça do relógio. E também na praça de alimentação. Agora aí, ó. O Brasil perdeu a chance clara de gol. Então, como eu estava falando, vamos estar acompanhando o jogo também da praça do relógio. Lá vários quiostes. Todos eles aí com televisões gigantes. Para acompanhar o jogo. O Brasil perdeu a chance clara de gol. 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 Obrigado.